O Zé Lula Tocando Tão erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você aperta Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Você que vale menos Se é você que chama é o sonho que vai correr Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Você que vale menos Se é você que chama é o sonho que vai correr Antes de você piscar, sua roupa já vai tá Tô acendo Tô acendo Tão erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é se o seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você aperta Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama é o sonho que vai correr Se é você que chama é o sonho que vai correr Cê não merece o perfume que vai correr